E aí é o Togusotomi, estamos aqui com uma possível notícia que vai deixar os haters de Kaifuku chorando. Então, Comitê de Ética Japonesa defende Kaifuku, Jujutsushi no Yari Naoshi, é difícil de falar o nome. Muitas das vezes o BPO, Comitê de Ética de Rede Radiofusão Japonesa, recebe queixas sobre exibições de anime, como por exemplo, Shisoku Reverse, Golem Slayer, a violência contra alunas em Mahou Choujo Site, passando pelo desconforto desconfortável Inuyashiki e até o beijo extremo de Skunwish. Comitê de Ética Japonesa diz que Golem Slayer é perfeitamente adequado. Dessa vez, o alvo foi a adaptação para a série anime na novel, Kaifuku, resumindo o nome inteiro, Hidu of Healer, de Rui Tsukyu. Do seu mais recente relatório podemos ler, a reunião 232 da Comissão Juvenil realizou-se na forma virtual no dia 24 de fevereiro de 2021. Com a presença dos sete membros da comissão, a comissão discutiu as opiniões da audiência recebidas entre os dias 16 de janeiro e 15 de fevereiro deste ano. A comissão é descrita como Kaifuku Jujutsu no Yari Yoshi. O protagonista que foi abusado por uma princesa rival, posteriormente vinga-se dela. O conteúdo que promove violência e de crimes sexuais tem um grande impacto entre os jovens. Não deve ser transmitido na televisão terrestre, nem mesmo à noite, afirmou um dos membros da audiência. A respeito dos membros do comitê chegaram à seguinte conclusão. As cenas de violência extrema foram consideradas e vistas por nós, mas é difícil julgar uma série que é exibida tarde à noite. Então, bom senso não tem lugar aqui. Não é necessário discutir sobre esta série. Outro membro do comitê observou, o fato de ser exibida tarde à noite, imitamente torna-se uma exceção, seria bom falar com a equipe de produção responsável para trocar opiniões. Mas os comentários negativos não estão devidamente fundamentados. A animação é do estúdio TNK High School, DXD, Doreiko, Kandakawa e Jet Girls. A direção é de Takuya Ahsoka, direção de episódios de Senan Kagura Shinobi Master, o argumento de Kazuyuki, Federiyasu, Girls Last Tour, That's Time I Got Reincarnation Slime, e o design dos personagens é de Junichi Goto, Haisuko DXD, Senan Kagura Shinobi Master. A história de fantasia e vingança desenrola-se à volta de Keir, Um corandeiro que é usado... Tá, esse aqui é basicamente o resumo de Kaifuku. Mas, cara, se é exibida tarde à noite lá no Japão, não tem problema assim. Tá, beleza, que tem algumas cenas bem pesadas. Tipo, a galera lá fazendo aquilo com o Kero. Ok, aquilo é um pouco bem pesado, um pouco não, é pesado também as torturas que ele fez com a princesa lá, antes de mudar o rosto dela e mudar as memórias dela. Mas, cara, mesmo sendo assim, é mostrar na tarde da noite, o horário que criança não tá acordada, e só o adulto tá acordado, vendo as coisas. Tipo, no Japão, se não me engano, eles mostram coisas mais de 18 tarde da noite. Acho que até é por isso que a maioria dos otakus quer ir pra lá. E eu quero ir pros outros motivos, que é trabalho. Mas, enfim, já que é mostrado tarde da noite, não tem o porquê ter hate nem tentar alguém cancelar. Tipo assim, aqui no Brasil é mostrado sem censura, acho que lá pelas 6 ou 9 da noite. Lá no Japão, acho que é lá pela madrugada. Então, cara, não tem muito problema se mostrar sem censura aqui, se é mostrado à noite. Tem a versão com censura, que é mostrado de tarde, mas beleza. Lá no Japão, é mostrado de madrugada. Então, acho que não tem muito problema mostrar a Kai Fuku. Porque, tipo, é uma história boa. É. Tem animação boa? Tem. Cara, é incrível. Claro, tem a cena do mais 18, mas beleza. Cara, a história inteira vira, gira em torno do Kieru. Só que, cara, também gira em torno dos acontecimentos do reino. não é só petaria, estru, não é tortura, coisa e tal. Também tem uma história e é boa pra caçamba. Eu gostei. Tipo, eu gosto bastante de Kai Fuku. Nem é isso que vocês vão falar. tu gosta de anime com estru, ah, tu gosta de anime com tortura. Cara, não é questão disso, e sim pela história. Eu gosto de anime pela história e animação. Também pelo conteúdo. E claramente que eu não gosto de anime com estru e nem tortura. Isso que eu odeio. Eu até fico revoltado quando isso acontece. Tipo assim, principalmente nas cenas do Kieru. Cara, o cara é... Coitado, cara. O cara teve que curar os outros à força. Ainda era abusado todas as noites se ferrar, cara. Não, o que ele tá fazendo é certo. Tem que se vingar mesmo, tem que devolver na mesma dueda. Tem que ter abilado em todo mundo. Também hoje vai sair o episódio, eu acho que já saiu a versão com censura. Tô só esperando sair sem censura, porque eu prefiro ver sem censura, cara. Eu admito, eu prefiro ver sem censura, que é mais empolgante, assim, cara. Tipo, anime com censura não é muito bom. Vamos dizer, vamos falar a verdade. É broxante. Mas enfim, haters de Kaifuku choram, por causa que Kaifuku ainda vai continuar sendo mostrado. e tomara que venha uma segunda temporada aí quando acabar a primeira. Yeah! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL